20 anos de silêncio, de esperança e solidão Sem usar palavra alguma, com medo de ouvir o não 20 anos de segredo, de fácil em minha vida Sem contar o meu segredo, a você minha querida 20 anos sem o gesto, uma palavra sequer Escravo do seu encanto, de seu fascínio mulher 20 anos que passaram, qual se fosse uma prisão Sem dizer qualquer palavra, com medo de ouvir o não 20 anos se passaram, resolvi falar em ti Mas você me destruiu, e não quis dizer o sim Ontem era uma esperança, hoje é só desilusão Nada queima com mais força, que a dureza do seu não Música